fala galera vocês conhecem esse nome aqui ó uma pois é estamos aqui com um par de coletores com minha e um par de carburador de combi do josé delfino cabaleiro lá de turiassu rio de janeiro até rimou velho a gente vai agora dá uma acertada na plana desses bichos aqui vão colocar no banho vamos desmontar os carburador zinho dele aqui para ver como é que os bichos estão é esse aí daqui a pouquinho está de volta com vocês beleza valeu bom galera ao fundo é a sultans of swing dire streets do lp brother's arms não mentira esse lp aqui é um dos primeiros da carreira sultans of swing mesmo bom beleza vamos lá que interessa os carburadores do zé delfino né zé delfino cabaleiro de turiassu rio grande do sul não turiassu rio de janeiro beleza bom vamos lá então aqui as duas carcaças de combi tá tão excelentes as carcaças óbvio tem rosca espanada para tudo quanto é lado tá vocês têm uma idéia eu separei aqui o nível dos parafusos que tem ou eles estão amassados ou estão com porco e arruela é vamos focar por favor focou então é isso aí ó o parafuso tem porco o parafuso tá dando martelado tá bom faça-se a luz isto ó é o seguinte tava dizendo aqui ó carcaças perfeitas foram usadas no álcool essas carcaças aqui tá isso não é nenhum problema se a gente vai dar um jeito como vai para uma puma é puma na realidade não tem w aliás não tem tio é puma né se eu tiver errado na pronúncia aí por favor me corrijam mas eu não achei nenhum acento tio nenhum n no fim para chamar de puma então é isso aí ó vai para uma puma então é provavelmente a gente vai isolar esse encanamento aqui que tava com um chapéuzinho de louco aqui né chapéuzinho muito louco cheio de cola então a gente vai arrancar isso aqui vai isolar tá aqui a gente tem as carcaças perfeitas as tampas aqui é eu vou falar com o José Delfino para ver se ele vai querer afogador automático tá faltando algumas hastes de afogador umas buchas tal os reparos né que estão precisando trocar mas tá perfeito a essa parte aqui e a tampa é a tampa tá meio zoada também eu tenho que dar uma olhada para ver se vai ter como sei não isso aqui já tá até martelada nessa tampa mas vamos lá vamos ver como que ele vai querer se vai querer arrancar isso se vai querer deixar isso né aqui como é da Kombi aqui tem a parte que vai para o canister então aqui teria que arrancar colocar selo né tanto numa como a outra ok as bases são de álcool o carro tava sendo usado álcool alguém já colocou duas bases cromadas de álcool eu vou ver o que o José Delfino quer se ele quer que eu aproveite essas bases aqui do Fusca álcool né ou se eu arrumo duas bases para ele de puma mesmo já com eixos e borboletas novas a dó é que essas bases aqui parece que nunca foram abertas tá travada de fábrica ainda e nunca foram planeadas de qualquer forma eu vou planear e vou dar o banho e depois eu vou ver que o José Delfino quer que eu faça ok aqui a gente tem as peças que eu vou provavelmente usar uma parte os carburadores estavam uma suruba de gicle tinha gicle de tudo quanto é tipo que você pode pensar dentro do carburador nada que vai ser usado no puma dele a única coisa que eu vou usar aqui é das carcaças inclusive uma tá com um furo aqui que eu tenho que tampar né são os difusores tá é tampas de diafragma essas hastes aqui eu tenho que verificar porque são hastes de álcool se forem trocados as bases também elas vão para o saco tá bom é das peças que eu vou usar provavelmente as duas agulhas que parecem nova e as duas boias o resto taca fora né as duas tubagens aqui ou coletores como os frescos preferem é estão aqui replainadas são de alumínio é um saco planear isso tá tem que ter uma altíssima rotação e uma grana de lixa muito fina senão isso aqui vira um demônio né então aqui tá certa e agora eu vou planear essas coisinhas tudo aqui ó inclusive tampas de diafragma também tampas de afogadores automáticos tá então vou planear tudo daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês tudo não essas tampas não vão ser planeadas vai ser planeada tudo isso aqui ok e daqui a pouquinho a gente volta valeu bom galera vamos lá tá aqui os as pecinhas planeadas né as duas tampas desafogadoras tá as duas tampas de afogador inclusive até é interessante vocês entenderem o seguinte essas tampinhas essas tampinhas as válvulas que vão aqui dentro chamam-se válvulas desafogadoras tá e essas aqui que são os afogadores aqui a gente tem pra afogar e aqui pra desafogar uma hora eu explico o que é o que aqui a gente tem as duas carcaças na parte de baixo perfeitamente planeadas carcaças excelentes grossas tá as carcaças tem uma estrutura maravilhosa aqui do lado também a gente planeou das duas carcaças tá ok só pra vocês entenderem é esse diafragma aqui tá quase já planeado falta um pouquinho aqui em cima essa tampa essa aqui eu tô esperando esfriar um pouco o material porque tava super empenada ainda tá empenada aqui ainda tá empenada aqui ainda tá empenada aqui tá bom e as bases que nunca foram planeadas olha que interessante na hora que eu coloquei pra planear aqui é ela já quase tá dando limite aqui ó vocês podem ver que começou a comer aqui tá aqui já tá praticamente também comendo e só planeou o meio de tão torta que tava a peça essa talvez essas carcaças estejam condenadas tá e consequentemente do lado oposto só planeou os cantos e o meio não foi não chegou a plane ainda tá então é simples é só ver ó desse lado tá empenado no meio e as pontas já chegaram e desse lado aqui da peça as pontas estão empenadas e o meio já chegou essas essas bases aqui do fusca elas não são da Kombi na realidade elas foram adaptadas nesses carburadores no entanto aqui embaixo o planeou facílimo tá uma casquinha que eu tirei as bases estão extremamente tortas torto 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 e são as duas tá ó aqui a gente vê na realidade a mesma situação o meio não chegou a plane chegou a plane nos dois cantos tá e aqui vocês já vê sinal aqui de marcado já começou a querer chegar no limite desse lado aqui a gente já tem marcado quase que o limite tá já pegou de um lado pegou de outro e só planeou no meio as pontas não foram planeadas ainda provavelmente essas duas carcaças de base aqui o José Delfino perdeu tá eu tenho que ver eu vou ver o que eu faço é aqui na parte de cima das carcaças o que que tá acontecendo não chegou ainda aqui e não chegou aqui ó vocês podem ver que aqui tá planeado tá aqui tá planeado só que aqui ó não chegou nesse ponto todo não chegou aqui chegou de novo tá e aqui não chegou e é da mesma forma as duas aqui não chegou aqui não chegou e aqui não chegou aí a gente leva a criar o que desse jeito aqui que quem mexia aqui tinha um sério problema de não saber dar aperto no carburador apertava demais tá não tô dizendo não sei se ele comprou agora esses carburadores pra colocar na puma mas é tem um problema sério aí de aperto tipo aquele cara que aperta primeiro assim depois assim depois assim depois vem apertando né e carburador tem uma sequência como se fosse um zíper tá carburador você tem uma sequência que se você começar aqui você vem pra cá e vem pra cá e encosta aí você vem aqui aqui e aqui e encosta aí você vem dando um aperto gradativo um pouquinho aqui 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 e vai apertando até você chegar no rumo com isso me leva a crer que essa tampa esteja empenada tá então eu vou fazer uma análise aqui vou fazer uma medição e visualmente ela está empenada isso é um problema sério aqui a gente vê até uma falha na tampa uma pancada olha aí uma pancada é uma pancada legal deixa eu dar um toco legal aqui é uma pancada antiga tá dá pra sentir é que pra vocês talvez não dá aqui ó dá pra ver sim ó tá uma pancada nervosa aqui nessa tampa aqui infelizmente eu vou ter que tirar todo o conjunto de afogador mesmo e vou ter que planear essas tampas não vai ter pra onde escapar não mas eu vou levar primeiro conhecimento pro José Delfino de todos esses acontecimentos aqui vou terminar de planear as carcaças e antes antes de banhar óbvio eu vou ter que conversar com ele então vai ter que ficar parado pra gente poder bater um papo beleza vou terminar de planear e já volto bom galera vamos lá ao som da hora do Brasil aqui foi o máximo que eu consegui chegar na base pra não perder essa base que já deu limite aqui os cantinhos aqui não pegaram mas aqui não tem tanta importância só um cantinho importância aqui embaixo tá essa é a parte que vai ficar em contato direto com o baquelite tem que estar certinho aqui os cantinhos não vão ter problema porque no máximo aqui a junta teria que pegar nesse nesse e nesse aqui né nesses caninhos aqui nessa parte então aqui mesma coisa a parte de baixo perfeita a de cima praticamente perfeita aqui a diferencinha que tem também a junta cobre tranquilamente mas já deu limite da base chegou o máximo que dava aqui a gente conseguiu acertar com perfeição né ficou perfeito a plana das carcaças sem novidade tá e agora eu vou ter que esperar eu mandei mensagem pelo whatsapp pro José Delfino e eu tenho que esperar a resolução dele aqui no ponto de vista técnico profissional profissionalmente falando tem que se desmontar esses afogadores automáticos dele aqui fazer a remoção dos pinos tá e fazer a plana dessas tampas aqui não tem muito o que fazer o problema grande aqui é o seguinte é um serviço extenso olha aqui de longe faltando pedaço na tampa é um serviço extenso e eu preciso da autorização dele porque aqui na hora que a gente mexe com afogador automático e tava funcionando perfeitamente essa parte aqui tá sai tudo fora as engrenagens aqui tem perca de algumas coisas é complicado eu fico numa sinuca de bico é se ele não está online já faz uns 15 minutos que eu mandei mensagem pra ele tá então eu vou eu tinha intenção de limpar esses carburadores hoje e já deixar limpo mas infelizmente eu vou ter que aguardar é é a autorização dele porque no caso ele mandou fazer uma manutenção tal beleza legal certinho só que já já nesse caso aqui eu preciso da autorização dele primeiro tá bom vamos pausar o serviço era pra estar indo pro banho já mas amanhã depois que eu conseguir falar com ele com certeza vai para o banho falou até amanhã pra vocês então e eu tô vazando tchau tchau bom gente tá aqui os coletores já limpos do Puma do José Delfino lá de Turiaçu Rio de Janeiro tá os prisioneiros que estavam neles não são os adequados a gente removeu os prisioneiros aqui né pra colocar os prisioneiros corretos eu já vou aproveitar vou dar uma acertadinha de leve aqui na parte de cima do coletor tá e tamo que vamos daqui a pouquinho a gente volta beleza valeu vamos povo o negócio é o seguinte ó tamo aqui com os carburadorzinhos da Puma de José Delfino né aqui eu conversei já com o José Delfino a gente optou pelo fato dela ser mais esportiva ele vai usar também um par de filtros diferentes não os originais em deixar sem afogador automático tá então aqui a gente já não tem restrição de borboleta nem eixo tá bom eu tive que desmontar de qualquer forma pra planear as tampas e aí de acordo com o que eu tava desmontando óbvio teríamos que trocar reparo de afogador automático fazer uma série de coisas aqui e foi optado então em ficar sem afogadores automáticos vocês lembram aquela tampa que eu mostrei agora a pouco aí ó deram tanta martelada nela aqui ó aqui mesmo vou até focar melhor aqui pra vocês peraí mesmo depois de planeado óbvio não vai ter vazamento não vai ter nada mas uma beiradinha dela aqui ó não chegou não vamos lá tá vendo ó aquela que eu mostrava pra vocês desse jeito aqui ó eu consegui chegar na linha da junta aqui não vai ter entrada de ar não vai ter nada né mas aqui o animal que deu essa pancada aqui o cara deu uma martelada né sei lá e os carburadores ficaram simplesmente perfeitos né a gente vê aqui o acabamento que dá né deixa eu até dar uma focadinha aqui pra vocês olha que maravilhoso que ficou aqui a gente vai usar uns tampões vamos adequar esses dois carburadores aqui de Kombi pro puma dele né aqui vai também tampão vou simplesmente novo as duas bases de fusca álcool tá a folga a folga é relativamente mínima bem pouco de folga eu vou analisar agora a vedação de borboleta se tiver com a vedação de borboleta perfeita o que não vai ser difícil apesar da peça tava bem penada mas parece que não tem um desgaste excessivo né depois do banho aqui ficou super bonito mesmo e vamos ver vamos ver o que eu faço o que eu resolvo aqui vou bater um papo com ele ver o que ele quer que faça se quer que eu arrumo duas basinhas com uma mesmo se quer que eu com a base de fusca álcool tá pra mim difere é só eu ajustar depois e óbvio né aproveitar aqui os dois difusores dele são dois difusores 24 aqui só que eu já medi tá um pouquinho maior que 24 vou experimentar tentar aproveitar as duas agulhas dele e as duas boias dele que são originais né vamos bater uma tintinha de leve nessas duas astizinhas só é isso aí vou verificar a calibração como é que tá com a pinagem da tampa e daqui a pouquinho a gente volta aqui montando essa beleza aqui tomara que o nosso amigo José Delfino coloque isso aqui na puma e faço um vídeo pra gente ver como é que ficou é então é isso aí vou colocar aqui daqui a pouquinho a gente tá com os bichão montadinho beleza valeu bom galerinha vamos lá tamo aqui com os carburadores do José Delfino de Turia Sul Rio de Janeiro aqui a gente tá numa fase aqui onde a gente já deu os banhos óbvio tô fazendo as montagens aqui as agulhas eu tô aproveitando as mesmas dele que são duas brosol que tão novas tá os injetores também eu tô aproveitando os mesmos que estavam corretos e estavam perfeitos a gente tá montando sem um conjunto de afogadura automático visualizando um carro mais esportivo lá onde vai usar de outros de ar de turbina provavelmente porque são duas tampas de Kombi tá não vai usar o filtro original dele tá aqui as hastezinhas a gente deu aquela caprichadinha né então as hastezinhas aqui bate uma tintinha legal aqui ficou 100% tô mandando duas molinhas aqui no conjunto que ele vai precisar lá tô colocando os diafragmas novos as bases dele são de fusca álcool só que tão perfeitas batia aquela tintinha esperta aqui também né as carcaças já estão montadas os calibragens novas tá tudo certinho tudo belezinha difusores apostos já ajustadas e os prisioneiros aqui coloquei quatro prisioneiros novos nos dois coletores que ele pediu ele usava sem o o baquelite que os prisioneiros dele aqui inclusive pra quem quiser saber os prisioneiros do coletor dele estavam usando dois prisioneiros com 40 milímetros tá esses prisioneiros que eu tô colocando aqui pra ele tem 47 milímetros então são 7 milímetros a mais de tamanho tá o que que acontecia ele era obrigado a usar sem o baquelite que tem 5 milímetros e sem a ruela então agora com o baquelite com as juntas com a ruela e com porca ainda vai sobrar aproximadamente um milímetro pra cima tá bom então é isso aí aqui é um serviço que tá tranquilo tá rápido uma restauração top tá aqui foi mais limpeza planas a montagem em si das peças tô usando as boias dele também que são duas solex aqui apesar de estarem usadas estão em excelente estado né e é isso aí coloquei aqui dois tampões também aqui pra ele porque tinha aqueles canos ali do aqueles canão que sai aqui da Kombi né que vai entrar no suspiro ali do nossa me fugiu o nome foi ligado no catalisador aliás no tanque bom vocês sabem de onde que eu tô falando aí esqueci o nome agora aqui me fugiu tá bom então a gente tampou aqui os suspiros do canister lembrei tampou também o suspiro do canister dessa carcaça tá bom fechou ele e a gente vai fazer uma montagem que é super rápida agora e eu creio que dentro de alguns minutos eu tô de volta com vocês aqui mostrando o resultado final beleza valeu então até daqui a pouquinho fala galera bom vamos lá tô montando aqui os carburadores do Zé Delfino né isso né do Zé Delfino de Turiaçu e uma duas duas roscas espanadas eu tinha esquecido que faz alguns dias que eu desmontei né a gente é obrigado a usar isso aqui roscas helicóio tá bom então é isso aí jovens aliás pra quem quiser se aventurar ó os calicoio que eu mais uso 4mm por 07 e 5mm por 08 tá justamente as 4 e as 5 que são as usadas aqui no carburador tá bom e tem as 6 por 1 também pra quem quiser saber tá jóia gente equipamento aplicador da Bolhoff tá o aplicador aqui é o aplicador o aplicador original e o macho Bolhoff tá bom é o que tem de melhor no mercado em se tratando de rosca postiça original tá bom gente então é isso aí pra quem tem curiosidade de saber sobre rosca postiça postiça visite o site da Bolhoff e que vocês vão se informar melhor normalmente os kitzinhos vem um aplicador um macho e 10 roscas tá como a gente trabalha com muito eu compro de monte de baseada pra vocês terem uma ideia aqui tem mais ou menos 300 roscas aqui parece que não né mas tem é muito pequenininho é isso aí valeu então e até daqui a pouquinho bom galera vamos lá ó estamos aqui com os carburadores do José Delfino Cabaleiro de Turiaçu Rio de Janeiro arrimou hein que é o seguinte é ele mandou os coletores a gente só deu o banho químico só com descarbonizante tá não usei nenhum outro produto aqui tá preservado o alumínio planeamos desculpa aí gente tô com a garganta horrível planeamos eles e como eu tô dizendo dei só o banho químico leve tá só pra tirar sujeira troquei os quatro prisioneiros aqui por maiores tá os prisioneiros dele que estavam aqui não dava pra colocar o baquelite e o carburador que não dava perto na arruela na porca ficava muito em cima então aumentei aí em torno de sete milímetros o prisioneiro tá bom é prisioneiro inclusive tem pra comprar ele é uma medida especial mas só que tipo assim acha pra comprar tá aqui em Rio Preto aqui eu não achei nem de binóculos só achei numa casa especializada que vende roscas helicóio mas beleza então tá aqui os coletores que ele me mandou planei deu banho químico padrão pôs os prisioneiros porcas, arruelas baquelites e juntas beleza tô mandando duas duas molinhas aqui pra ele poder colocar lá novas né de acelerador e os carburadores ficaram simplesmente fantásticos né a gente optou por tirar o sistema de afogador automático visto que ele vai fazer um carro mais esportivo um pouco então aqui sem a restrição da borboleta eixo fica dando uma vazão bem melhor né coloquei aqui os tampões aqui no lugar daqueles canos que tinha do canister coloquei todos os parafusos novos na tampa diafragma não é e na base tive que fazer duas helicóio aqui numa das carcaças todo o sistema de injeção aqui tá tudo super ajustado coloquei buchas aqui e as travinhas né no sistema que não tinha tava tudo torta essas hastezinhas aqui não injetava corretamente troquei os jícolas principais marcha lenta e respiros novos tá bom e é isso aí você que gostou do vídeo dá um joinha você que não é inscrito no canal esse é o momento pra se inscrever tá coloquei telas filtrantes também essas telas filtrantes aqui é o seguinte aqui isso aqui é o tipo de coisa que você tem que ter no carburador essa é a última barreira que vai proteger de entrar sujeira de entrar cisco no carburador né e de vez em quando tipo a cada dois três meses tem que remover essa tela fazer a limpeza como que é feita a limpeza soprando de fora pra dentro nada de cutucar com araminho essas coisas que você vai rasgar essa tela essas telas aqui duram mais de ano tá normalmente essas telas aqui na hora que elas ficam um pouquinho amarelas por causa da gasolina tal e coisa mas não estragam não tá ela só estraga se furar ou se tiver muito quebradiça muito podre mas isso demora anos e anos e anos e pra alguém que falar que isso aqui não presta isso aqui vinha de fábrica tá então fica esperto aí tem uns tem um ou outro aí que fala que esse tipo de coisa aqui é ruim não sei o que não sei o que só pra saber vinha de fábrica nos carburadores tá bom que nem aquelas telas filtrantes de dentro do 2E, 3E também que vinha de fábrica com aquilo lá que lá não foi nem o Zé Ruela que montou que falou que tinha que ser daquele jeito que lá foi o engenheiro da Brozol que projetou daquele jeito tá ok mas é isso aí Silvio Carburadores restaurando os seus sonhos e a gente tá tentando ajudar aqui o José Delfino a ditoria sua restaurar o sonho dele que é colocar isso aqui na puma dele eu vi uma foto da puma coisa mais linda eu acho que merece um vídeo pra gente poder compartilhar no canal aqui a pulminha dele tá bom de qualquer forma se você quiser entrar em contato aí com a gente é só ligar 1732353565 ou manda e-mail pra silvio.carburadores arroba hotmail.com se você morar em São Isado Rio Preto e região que nem o Jorge Luiz lá de Monte Aprazivo da Autoelétrico Tubarão tá acho que 60 ou 70 km daqui vem direto aqui vem conversar pessoalmente traz seu carburador na mão ou vem com o carro pra gente fazer uma servição aqui né tem o pessoal ali o João lá de Birigui também que trouxe aqui pra nós na mão dá 180 km né é o Ricardo de Adamantina que dá 3 horas e pouco de viagem trouxe também em mãos pra gente fazer que trabalha na concessionária GM lá em Adamantina né o Joneão que veio trazer na mão que é o amigo do Ricardo né então é isso aí ó sei que gostou dá o likezinho faz teu comentário pergunta se tiver alguma dúvida é só falar tá bom tô aqui à disposição Silvio Carburadores restaurando os seus sonhos e à disposição pra sua dúvida beleza gente é coisa linda de Deus cara como eu gosto de ver esses carburadores funcionando só mais uma consideração essa base cromada aqui é do Fusca Alco tá é original do Fusca Alco e nesse caso específico aqui do José Delfino ela deixou o carburador um pouco mais agressiva com uma retomada um pouco mais forte tá esse tipo de hastes aqui o eixo a borboleta e detalhes são originais de fábrica estão travados ainda os eixos as borboletas tem uma vedação de aproximadamente 90% 95% o que permite que dê uma marcha lenta espetacular tá bom então é isso aí eu espero que o Zé goste tá fique satisfeito e eu estou à disposição aqui para qualquer dúvida e qualquer curiosidade que vocês tiverem sobre qualquer tipo de assunto referente a carburador e distribuidor de antigos tá bom gente valeu e até a próxima Tchau